Olá pessoal, Botox no pescoço, qual a indicação e quanto tempo ele dura? Essa pergunta me foi enviada, então eu vou aproveitar para responder em duas etapas. Primeiro, o Botox no pescoço é utilizado para corrigir o que algumas pacientes chamam de pescoço de peru, o que elas falam, porque fica aquele pescoço franzido, por conta da musculatura, do platisma, que ele traciona a pele, uma pele um pouco mais flácida, né? Então, essa musculatura, ela é uma musculatura bem assim, de pouca tonicidade, mas uma tonicidade suficiente para marcar essa pele que já tem uma certa flacidez, tá ok? Então, a aplicação do Botox nessa região, ela tem que, primeiro, o médico tem que saber fazer, porque se ele aplicar na musculatura errada, pode até dar uma dificuldade de deglutição para você, tá bom? Porque essa musculatura do assoalho da boca participa do processo de deglutição. Então, se a gente paralisar de maneira errônea, você poderá ter uma dificuldade à deglutição. O tempo de duração desse Botox é um tempo parecido com quando se aplica na testa, de 4 a 6 meses, né? Vai depender, obviamente, da diluição que foi utilizada, quantas unidades por ponto foi aplicada, mas quando eu realizo, eu realizo ele para uma durabilidade em torno de 4 a 6 meses. E qual a utilização? Correção dessas marcações por contração muscular e pela pele flácida, tá certo? É um bom procedimento, procedimento duradouro, fica com bom aspecto. E eu, geralmente, associo ele a uma bioestimulação localizada, ou até mesmo a um peeling localizado, para que se tenha um retrabalho dessa pele, porque se essa pele está flácida, a gente precisa corrigir também essa flacidez e um ganho de vitalidade. Tá ok, pessoal? Espero ter respondido a sua pergunta. Mande a próxima, porque é através dela que eu gerarei o nosso próximo conteúdo. Um abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho